Riução Beat Até aqui foi Deus que ajudou Lalalala 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 Nós não viemos para brincar Nós não viemos para brilhar Fez umas anos pra ficar com alguém Mostrando o trabalho em voz Quando pensei que tudo terminou Minha música agora iluminou Até aqui foi Deus que me ajudou É que essa tropa que me motiva Quando tamo pra fazer uma história É minha luz, ninguém é nossa luz Morei com essa luz, é minha glória Não entenderam mais, vou repetir Morena, ué, perderam uma vitória Tu tá espantado Eu era um gajo Queria mais Deus não me desce Eu queria paz Pois é sua alma Esqueci a parede do trap madruga Quando eu for A jurisdição A jurisdição E a sentação Na solidão Vai ser teu nome O meu nome Até aqui Foi Deus que ajudou Hey, até parece se eu quisesse penirar o rap Se eu vazar Será que todos vão dizer o rest in peace Ou vão dizer Faca através daquilo que eu fiz Isso é minha sonha Já mexe a projeto X Se for de palavra Arrebentamos com o país Se não formos nós Quem irá curar me diz A luz dessa tropa é condomínio de civis Somos donos da favela Os putos seguem a sequela Somos relevantes na cultura do Mandela Quando o sonho for o mundo Ficar em apuros Vão dizer que o rap nos manteve numa cruz Derramada sangue Profecia de Jesus Nada nos contempla Somos fãs de uma vida O rap virou fiso pra Street soldiers King Longa hand Theresa Boleta Sib Sex Nu An